olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras ele é múltiplo de 13 mais um então primeiramente eu faço 13 mais 13 mais 13 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra é a primeira carreira uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo duas correntes por 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto baixo um dois três quatro correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas pulo um dois aqui no terceiro um ponto baixo agora é só repetir duas correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto baixo um dois três quatro correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro correntinhas pulo um dois aqui no terceiro um ponto baixo um dois aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto baixo tá então agora é só repetir novamente segunda carreira uma duas três correntinhas viro aqui no mesmo lugar um ponto alto duas duas correntinhas aqui nessa argolinha que tem quatro correntinhas um ponto baixo um ponto baixo uma laçada aqui na argolinha seguinte eu vou fazer um leque de um ponto alto aqui dois três três quatro cinco cinco seis e sete pontos altos aqui na argolinha seguinte um ponto baixo duas correntinhas então aqui ó nesse ponto baixo um ponto alto novamente nesse mesmo lugar dois três pontos altos tá então agora é só repetir duas correntinhas aqui nessa argolinha um ponto baixo uma laçada aqui na argolinha seguinte eu faço meu leque ok da mesma forma que eu começo eu termino ok então aqui a terceira carreira uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto alto tá olha só aqui tem que tomar cuidado tá aqui tem um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha e assim eu vou seguir fazendo o leque tá um ponto alto em cima do ponto alto e faço a separação com uma correntinha aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo agora é só repetir uma correntinha uma correntinha então aqui ó tem um ponto baixo no primeiro ponto alto eu faço novamente um ponto alto para cada ponto e separo com uma correntinha então a quarta carreira uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha vou vir aqui no ponto alto faço um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha tá então é assim que vou seguir fazendo essa parte aqui do leque tá o ponto alto em cima do ponto alto e uma correntinha de espaço até o final até o final uma correntinha eu por um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa um ponto alto em cima do ponto alto uma correntinha e o ponto alto em cima do ponto alto então agora eu vou voltar a primeira carreira tá então aqui só vai ter uma coisinha diferente só ok uma duas três correntinhas equivalente a um ponto alto e mais duas correntinhas de espaço vou virar então aqui ó no leque ok eu vou pular aqui um espaço vou vir aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço seguinte um ponto baixo então no leque vai ficar assim ó as três argolinhas de quatro correntinhas tá faço duas correntinhas uma laçada aqui no ponto baixo um ponto alto ok então agora é só repetir duas correntinhas eu pulo espaço no espaço seguinte um ponto baixo um ponto alto ok então agora é só repetir duas correntinhas eu pulo um espaço no espaço no espaço o seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo eu repito novamente quatro correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo duas correntinhas e um ponto alto no ponto baixo aqui ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais é lindo ponto leque né então é isso se vocês gostaram deixe um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau